Meu nome é Alisson Machado, sou da equipe VF Race, sou de Diamantina e sou da trocação, sou monitor avançado em capoeira, que é a arte que eu comecei e estou em BH aí, estou treinando para esse evento que está chegando e nós estamos treinando, estamos pegando firme lá para fazer o máximo possível para levar essa vitória. Meu cartel é profissional, é de uma vitória, uma luta, uma derrota, foi agora há pouco no Minas Combat e nós estamos aí em busca de equilibrar essa balança aí. Então, já viu algumas lutas do Hugo Rocha, o adversário é bom, o cara é duro, vem de algumas vitórias aí em seguida, mas nós estamos treinando aí para quebrar esse muro, vamos ver se Deus me ajudar aí, com a força da minha equipe, com o meu treinamento eu vou conseguir quebrar essa sequência de vitória dele aí. E é isso aí, seja o que Deus quiser, Hugo, nós estamos nos preparando, espero que vocês se preparem e vamos fazer uma luta boa para esse povo aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.